A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, isso é super qualidade. Biologicamente. Tudo bem, é verdade. Eu vou deixar aqui. O que é isso? Eu vou deixar aqui. R$3,50. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meneer, jongeheer, pode eu te ajudar? Ja. Um lecker flesje perensap. Uit Zeeland. R$2,00. Super, obrigado. 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 Vamos lá. Mins. Choclade-mins. Não, mas também. Nós temos de verzamelação de estuigmel. Então, em casa também tem o estuigmel. Então, isso é o meu trabalho. Então, vamos lá. Vamos lá. Veja, 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 veja. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri